O relógio da matriz lá do meu paiô As palavras estão me deixando o cor Eu me recordo de uma triste despedida Com isso mesmo estou morrendo por favor O relógio escolhido para pelo menos um instante Eu lhe sossego ao meu pobre coração Estou morrendo por alguém que está distante O relógio escolhido para pelo menos um instante Eu lhe sossego ao meu pobre coração Estou morrendo por alguém que está distante Todos os dias foi chegado Tardinha que o relógio bate as 18 horas Meu coração que acompanha as batidas Desde o momento que o meu bem foi embora O relógio escolhido para pelo menos um instante Eu lhe sossego ao meu pobre coração Está morrendo por alguém que está distante O relógio escolhido para pelo menos um instante Eu lhe sossego ao meu pobre coração Estou morrendo por alguém que está distante Eu lhe sossego ao meu pobre coração Estou morrendo por alguém que está distante O relógio escolhido para pelo menos um instante 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 Eu lhe sossego ao meu pobre coração Estou morrendo por alguém que está distante O relógio escolhido para pelo menos um instante O relógio escolhido para pelo menos um instante A CIDADE NO BRASIL